Bem-vindos a Insatia, o jogo dos vermes carnívoros mutantes! Fala, galera! Aqui é o Avot, e eu estou de volta com o Insatia, galera! Esse joguinho aqui que eu controlo um verme carnívoro que devora minhocas pra ficar gigantesco. E seguinte, eu estou aqui jogando no mundo aberto, ou seja, tem minhocas de tudo tipo loucas para me comerem, galera! Porque no jogo, o desafio é se alimentar do máximo de minhocas, de vermes, de cobras carnívoras. E seguinte, galera, o objetivo deste nível aqui, que é o último nível de mundo aberto, é você conseguir botar um ovo e gerar um filhote. E quando você gerar esse filhote, você vai gerar mais filhotes, até você conseguir gerar um filhote mutante, que é meio azulão, meio verde. E esse filhote, ele vai ter um poder especial de jogar gosmas! E fazendo isso, você zera o jogo, galera! Mas antes disso, eu... Ah lá, já consegui botar o ovo! Galera, vou botar o ovo e ver se já vai sair o mutantão, beleza? Beleza, consegui botar o ovo e agora eu espero um pouquinho e vai nascer o meu filhotinho. E no caso, eu vou controlar o filhotinho, galera! Galera, nasci! Olha eu aí! Seguinte, ó, nasci com uma minhoca vermelha, só que agora eu preciso crescer novamente, galera! Galera, pequenininho, eu preciso ficar gigantesco! Ó, uma estratégia é se alimentar das minhocas menores e verdes, porque as verdes, elas não são agressivas, galera! Então, elas não vão me atacar e eu vou conseguir me alimentar delas! Isso aí! Chega no filhotinho da verde, boa demais! Um pulo... Boa! Vou pegar aqui e bora crescendo, galera! Bora fazer todas as etapas pra eu conseguir zerar o jogo! Deixa eu ir atrás do capacete! Eu acho que pra isso eu preciso crescer um pouquinho mais, galera! Deixa eu me alimentar mais um pouquinho e eu quero ir atrás do capacete de laser! Que vai possibilitar eu jogar um laser e eliminar qual... Ih, ferrou, vou morrer! Ó, mano, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhocas, com esses vermes vermelhos, ó! O verme vermelho é muito forte, galera! Se eu vacilar, ele me elimina! Olha ele no mapa, ele tá gigantesco! Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o laser super mortal e vou eliminar ele, galera! E tá na hora! Ah, não! Ah, vou ter que... Mano, eu não ia eliminar essa! Caraca, ferrou! Ó, torrei, eliminei essa daqui, beleza? E torrei a grandona, só que ela tá viva ainda, galera! Então, eu vou ficar perto desse super laser aqui e quando liberar, eu vou pra cima e vou eliminar a vermelhona gigantesca! Ó, se bem que tem um pouquinho aqui, hein! Caraca, eu acho que eu eliminei a vermelhona gigantesca! Mas tem outra ali! Então, ó, vou aproveitar, pegar toda a massa dela... Caraca, eu vou ficar gigantesco, galera! Ó, pega toda a massa dela, boa demais! E agora... Boa, beleza! Agora eu vou conseguir pegar o capacete, galera! E agora eu vou torrar a minhoca vermelha, galera! Vamos com tudo! Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Torrei ela, mas eu quase me matei! Nossa, mano! Ó, eu torrei ela no último segundo, galera! Agora, eu preciso comer toda a massa dela! Comendo toda a massa dela, eu vou crescer e daí eu vou conseguir passar pra segunda etapa desse desafio de conseguir a super cobra rara e zerar esse joguinho, galera! Vamos comer ela! Beleza, beleza! Boa demais! Pega o torrador! Agora é hora do segundo desafio, galera! Me torrar inteiro! Ai, não dá pra torrar mais! Na verdade, galera, eu preciso ser eliminado! Só que... Como eu vou ser eliminado se eu eliminei todas as cobras? Ó, tem uma ali em cima! Vamos atrás dela! Galera, fui eliminado e começou esse nível especial! E nele, eu preciso comer 40 caudas, eu acho, mano! Ih, rapaz, ferrou! Comer 40 caudas sem ser eliminado! Bora ver! Ó, essa tá fácil! Dá um saltão, beleza! Já comi 15 caudas, que fácil! Eu tenho que comer exatamente 40 caudas, galera! E pelo jeito, não vai ser tão difícil, né? Na minha cabeça... Ih, mas se eu morrer, acabou! Se eu morrer, acabou! Tá 22 caudas! Caraca, olha o meu tamanho! Eu tô pequenininho! Nossa, eu achei que ia ser fácil, galera! Tá, beleza! 23 caudas! Eu preciso de exatamente 40 caudas pra passar pro próximo nível! E o problema... Caraca! Ferrou, galera! Ferrou bonito, galera! 27! Caraca, eu tô muito pequeno! Ah, vai! Come! Boa, 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 boa! E 36! Não, 37! Falta só mais 3 caudas, galera! Vamos tentar ir numa pequenininha! Eu acho que é a melhor opção, galera! Ó, tem uma pequenininha na minha frente! Vamos tentar nela, galera! Ih, mas pareceu uma grandona! Calma! Muita calma, galera! Ai, meu Deus! Não posso ir levando! 39, só mais uma! Consegui! Não, eu não consegui! Consegui! Não consegui! Caraca, eu precisava comer... Eu comi cabeças! Eu não podia! Na verdade, eu acho que eu não podia ter... Caraca, agora ferrou, galera! Eu não podia ter eliminado uma minhoca, galera! E foi o que eu fiz! Eu não posso eliminar, galera! Então, bora tomar bastante cuidado! Porque eu tava com 39 e fiz a cagada de perder! Ó, 25! Tá fácil, galera! Agora eu vou conseguir rápido! Eu já peguei a manha! Essa não! Essa deixa! Se eu não atacar a minhoca preta... Ela não... Ih, quase morri! Ela não me ataca! 29, galera! Falta só 11 rabetas! Agora é hora, galera! 40! Consegui! Beleza, galera! Saí aqui novamente nesse super mapa doidão! E agora, galera! É a última parte do desafio! Agora, eu preciso virar a super cobra rara, galera! E pra isso, eu preciso me queimar! Isso mesmo! Me queima, beleza! Agora, eu preciso ser devorado por essa cobra preta aqui, galera! Bora ver! Na verdade, por qualquer cobra, galera! Eu preciso ser devorado por qualquer cobra! E aí, se tudo der certo, se eu fiz corretamente o desafio... Eu vou virar a super cobra rara! Vai, mano! Me elimina! Aí, não, seu besta! É só me morder? Aí, abre a boca e morde! Que isso, cara! Vai, me elimina, bestão! Me elimina, bestão! Vou comer esse cara aqui, pelo jeito, porque ele não me elimina! Vai, cara! Vamos, amigão! Aí, boa demais agora! Vai ser ou não? Não, ainda não! Eu vou ter que morrer mais uma vez, galera! Caraca, hein! É várias gerações! Agora ferrou! Agora, eu vou pegar o capacete, vou me queimar novamente... Calma, não... Ih, rapaz! Beleza! Agora, me queima! Boa demais! E agora é a hora! Pode me comer! É agora a hora! Galera, consegui, mano! Consegui a cobra rara, guspidora de gosmas, galera! Olha que linda que ela é, mano! Ó, é linda demais! Ela é super rara, vocês viram a função que deu pra conseguir ela! E seguinte, ó, vocês viram que eu tenho que... Ó, eu começo com a cobra vermelha, sou eliminado, eu vou pra aquele outro mundo, faço aquela fase... Depois eu volto com a cobra preta, daí eu preciso ser eliminado com a cobra preta... Daí depois eu vou nascer com uma cobra vermelha, sou eliminado, e daí eu vou nascer com uma cobra... Essa cobra mutante aqui, galera! É azul e verde! E eu tive que botar ovo também, né? Caraca, difícil pra caramba! Ó, ela congela tudo, galera! E aí, rapaz! Não! Fui eliminado! Não! Caraca, mano! Fui queimado no último segundo! Não é possível! Ah, não acredito nisso, galera! Pelo amor de Deus! Olha eu aí! E não deu tempo de eu botar nenhum ovo, galera! Galera, é o seguinte! Comente a nossa palavra secreta se você está gostando desse vídeo maneirão! Caraca, olha isso! Agora eu preciso ser eliminado de novo, galera! Ó, boa demais! Agora eu vou nascer com vermelha, será? Eita, de novo! Bom que agora tem a cobra vermelha, então é mais fácil ser eliminado! Eu quero voltar a ser a cobra mutante! Aí, ó! Agora eu vou nascer com vermelha novamente! Beleza! Agora eu vou lá e agora eu preciso ser eliminado de novo, galera! E daí eu vou voltar com uma cobra mutante e eu vou tentar eliminar essa amigona vermelha! Vermelhona aqui, ó! Aí, mano! Agora é loucura! Agora é muita loucura! E eu estou afim de botar um ovo também, galera! Vamos ver se eu consigo botar um ovo! Nossa, vai ser difícil, mano! Vai! É loucura! Vai! 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 Eu tenho que congelar ela! Meu Deus! É muito difícil! Vai, congela tudo! Eu quero ficar gigantesco! Meu Deus! Congela ela, mano! Que difícil! Caraca, velho! Ela é muito... Morrida! Caraca, que difícil, galera! Eu preciso congela ela, pegar toda a massa dela, pra daí botar um ovo, hein? Vamos tentar! Enquanto isso, as outras cobras estão ficando gigantescas! Cadê a amigona vermelha? A líder de todas, galera! Essa é muito forte! Essa daqui tá muito forte, galera! Caraca! Ela conseguiu eliminar a cobra mutante! Galera, já comenta aqui embaixo nos comentários! Não é cobra mutante, né? É verme! Comenta aí embaixo nos comentários! Verme mutante! Verme mutante é a nossa palavra secreta! Ó! Me come, amigão! Me come, amigona! Se eu não comer, eu vou te comentar, hein? Tudo isso pra virar a cobra mutante e botar um ovo, né, galera? O que a gente não faz pra botar um ovo e gerar filhinhos? Tá, nasci com uma cobra vermelha, gigantesca! Caraca, as cobras tão parando? As cobras cansaram, galera! Olha só! É, mano! Você cansou, amigona? Nossa, ela tá sem energia! Aí! Agora, galera, é a hora! Ela tá paralisada! Ali embaixo é o quê? Caraca, ali embaixo... Não sai fora, doidona! Sai fora, doidona! Galera, agora é a hora! É loucura! Eu preciso... Boa! Consegui! Paralisar a cobra, mano! Olha isso! Loucura! Eu faço ela virar a carniça, né? Sei lá o que que é, manos! Agora, galera, vou pegar toda a... Nossa! Caraca! Ah, não! Nossa, ela tá com laser, manos! Se ela soltar o laser, ela me elimina, essa loucona! Não vai soltar laser nada! O laser é pra mim! O laser é meu! Galera, agora... Eu vou botar um ovo! Vou gerar meu filhinho! E agora o negócio é louco, galera! Porque eu, que agora sou a mãe... Vou eliminar o filhinho que vai ser eu! Entenderam? Loucura, galera! Vou até sair de perto! E agora, olha o meu tamanho, galera! Meu Deus! Nasci muito pequenininho! Muito pequenininho mesmo! Agora, galera, vou pegar o super laser... E vou eliminar a cobra vermelha! O certo era eliminar eu mesmo, né? A cobra que me gerou aqui! Se ela vir pra cima, eu vou eliminar! Não vou! Espera! Só se ela vir pra... Ah, não! Não deu tempo, mano! Galera, vocês viram que esse jogo aqui é muito difícil! Agora, vou pegar o laser e vou torrar todo mundo! Não quero nem saber! Sai fora, amigona! Vou pegar o laser e vou torrar... E vou torrar as vermelhas, né, galera? Vai logo! Pega logo! Pega logo! Boa! Cadê as vermelhas? Torrar tudo! Qualquer uma que vir pra cima, eu vou torrar! Ó, e tá nascendo um monte dessas aqui, galera! Ó, deixa aí! Eu queria virar ela, isso sim! Ih, rapaz! Que baita jogo difícil, galera! Mano, vou ser eliminado por essa cobra aqui! Isso mesmo, vai! Pra ver o que acontece! Porque essa cobra era eu! Será que eu já vou virar ela? Se eu ser eliminado por ela? Talvez, né? Pode me eliminar, amigona! Pode me eliminar! Fique à vontade! Ih, não fui eliminado por ela! Sacanagem! Mas agora vai, galera! Cadê ela? Eu quero ser eliminado pela cobra... Essa cobra aqui, galera! Essa aqui, vai! Pô, cara! Ela é inofensiva! Por que ela não me elimina essa bestona? Aí! E agora? Que eu vou virar! Virei ela! Boa demais! Agora, galera! Nossa, agora é loucura, mano! Boa, galera! Boa! Derreti tudo! Agora é loucura! Por que eu vou ter que eliminar a minha própria mãe, né, galera? Porque senão ela vai me eliminar! Porque ela é a maior daqui! Beleza! Comi tudo! Tô com um tamanho gigantesco! Agora é a hora mais difícil! Eliminar eu mesmo! Ah, ela é a prova! Ah, não! Acho que não é a prova, não! Ou será que ela é a prova de... Desnegócio? Ela é a prova, galera! Então, sabe o que eu vou fazer? Só torrando ela! Vai, rápido! Aí, galera! Torra mesmo! Não torrei ela inteira, hein! Vai logo! Vamos torrar! Não, aqui não! Vamos pegando tudo! Ah, valeu! Boa! Demais! Eliminei! Galera, agora é GG! Tô do maior tamanho! O maior é 60! Tô no 58! Bora conseguir o maior tamanho possível! Boa demais! E agora a gente elimina o resto das cobras que tem aqui! Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora zerar o joguinho, galera! Já zerei, né? Só tem mais essa gigantesca aqui, né? Torra tudo ela! Tô gigantesco! Acabando com todo mundo! Gigantesco! Caraca, mano! Muito legal mesmo! Ó! E aí, todo mundo! Deixa eu só eliminar essa vermelhona aqui, ó! Com um laser bem na testa dela! Boa demais, galera! Oi, oi! Caraca, mano! Galera, é o seguinte! Mano, muito bom mesmo! Tô level máximo! Perfeito demais! Level máximo! Bom demais! Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Bora eliminar a última cobra vermelha! Boa demais! Mano, olha que lindo! Caraca, louco demais, mano! Louco demais mesmo, ó! Muito massa! Deixa o like e se inscreva no canal! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço! Valeu! E... Tchau! 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 Tchau, tchau